Para escolher português, aperte dois. Por favor digitar o seu número de cartão. Você tem 16 dólares e 47 centavos sobrando na sua conta. Por favor discar o número que deseja agora. Você tem uma hora, 26 minutos e 30 segundos para completar esta chamada. Uma vez eu acabo de chamar para dar minha explanação. Mas enquanto falamos, a terra está caindo. Para uma destinação horrível. Eu estou vivendo meus sonhos. Eu estou vivendo meus sonhos. Se eu dizer menos, você me dá problemas. Isso não é tudo bem. Você tem. Dois minutos para completar esta chamada. 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 Dois minutos para completar essa chamada. Você tem? As we share the life tonight If I say less, you give me trouble This is not alright How could it be a happy ending? Feeding your lives from urgent calls When I am forced into defending The purpose of my state Não há mais crédito no seu cartão Não há mais crédito Não há mais Obrigada 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 Obrigada